Vou testar aqui o Teclast T10, uma coisa engraçada que vocês já devem ter visto, uma nova skin foi lançada para este tablet já há algum tempo, mas só agora que eu fiz um vídeo, é uma pequena menção aqui, porque não era isso que eu ia fazer aqui, eu vou dar este joguito. Aquela skin era baseada na Phonics Oss, modificada pela Teclast, mas é basicamente a mesma coisa. Eu não retirei a capa para não aquecer tanto, porque este jogo é um pouco puxado, o tablet aquece consideravelmente, ainda para mais eu puxar nas configurações. Uma pena que o jogo não tem compatibilidade com o Gamepad e até mesmo o teclado, porque é um bocado sofrido jogar assim no ecrã grande. Diretamente, com o touchscreen basicamente é complicado, permite. A taxa média, com gráficos no suave. Aqui supostamente era a zona com mais pessoas e o jogo não roda mal, também está no low, talvez meta aqui a taxa de...pronto, também funciona assim eu acho, ainda assim acho que deve estar a rodar a 30 framas por segundo. Cresceu ou não? Cresceu? Não, não cresceu. Nada, falta lá. Não sei mesmo porque é que minimizou, mas não cresceu. Abriu para que deixe o perciado. Saltou e tentei outra vez. Se o jogo não tenha certeza que o jogo está a rodar na resolução nativa do tablet, provavelmente não estará, mas apesar de estar no super ultra low, a aparência não é má. Para um jogo de Android. E ainda roda melhor que a versão de PC. Não. 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 Uhum. Pronto, está feito. Está aqui um teste básico. Pronto, está feito. Pronto, está feito. Pronto, está feito. Pronto, está feito.